Música Bom, a Bia, ela faz parte ali desse grupinho de amigas Eu diria que ela é a menina mais mandona, assim, mais marrenta no grupo Mas ela tem um lado também, aquele coração derretido, aquele coração manteiga Ela tem um pouquinho, ela só demonstra ser casca grossa, mas ela é um amorzinho de pessoa A Duda, ela é uma menina muito romântica, é uma menina corajosa, que se joga pros desafios Tá chovendo? Ela vai mesmo assim Às vezes ela dá uma reclamada, mas o que importa é que ela não desiste É uma pessoa muito amiga, que fica feliz com a conquista dos outros Eu gosto bastante da Duda Música A Julinha é uma das três, né, das três melhores amigas Ela é meio medrosa, meio engraçada, meio desengonçada Mas é uma amiga muito fiel, que aceita embarcar nessa aventura com as meninas E o resto vocês descobrem durante o filme Música Olha, o Dig é um cara popstar, que tem várias facetas lá Ela toca, canta em cima do palco, enfim, arrasa corações E no filme, eu particularmente ficaria apaixonado pelo Dig, se eu não fosse o Dig Mas enfim, tô muito ansioso, vocês vão gostar muito do Dig, provavelmente nas telinhas Música Olha, a Bia, eu sinto que ela é uma pessoa muito corajosa, uma menina muito livre É uma personagem LGBT, então tem a namorada dela Eu acho tudo isso muito forte, principalmente na nossa nova geração Eu sinto que ela é uma pessoa que não tem vergonha de ser quem é De correr atrás das coisas que ela quer, mesmo tendo pouca idade A Bia é uma menina de 20, 21 anos E muito livre, eu acho lindo isso nela, é o que eu mais admiro O que eu mais gosto na Julinha é que mesmo ela sendo meio medrosa, meio tímida Ela aceita embarcar nessa loucura com as meninas Pela amizade, porque ela é uma amiga muito fiel E eu acho que isso é a coisa mais legal nela A Duda, mesmo quando não tá tudo dando tão certo pra ela Só de estar dando pras amigas, ela já fica feliz, ela já se emociona E eu acho que isso é uma das melhores características, sabe? Você poder valorizar e tá ali pro seu amigo quando você não tá bem, mas ele tá Música Assim como os livros, o Tudo Por é sempre uma história sobre amizade É sempre uma história sobre uma menina ajudando outra menina a realizar sonhos Então é uma história sobre sororidade, sobre sonhos Essa história tem aventura, tem mais aventura do que no primeiro filme O DNA do filme, Tudo Por um Papo Star, tá aí Vocês vão ver três meninas fazendo de tudo pra realizar um objetivo Então é por aí Música Então, eu fui convidado pela Thalita Rebouças Pra fazer uma participação nesse filme, Tudo Por um Papo Star 2 Graças a Deus eu interpreto a mim mesmo Então é a participação de Hugo Gloss como Hugo Gloss Mas é um personagem, porque tem um texto, né? Tem um texto de Thalita Rebouças Que eu tinha que interpretar Então é bem difícil pra mim, porque eu não sou ator, né gente? Então como a participação sou eu mesmo, eu topei fazer Mas eram todas as palavras de Thalita Rebouças Então é uma responsabilidade muito grande Mas eu adorei fazer, me diverti bastante Tá muito divertido o filme pra família inteira Então vale a pena assistir, vem no cinema assistir Traz as famílias, traz os amigos, traz os namorados, namorados Cachorro, papagaio, periquito, todo mundo Vem assistir tudo o Papo Star 2 Música Eu sinto que eu tento ser casca grossa, assim, às vezes Eu sou aquela amiga que é mais mandona Que se preocupa, que quer organizar as coisas Então eu e a Bia tem uma personalidade muito parecida Ah, com certeza Eu trouxe várias coisas de mim mesma pra Julinha Foi meio inevitável Eu também sou uma pessoa desastrada Eu também sou uma pessoa super desajeitada, entendeu? A Julinha tem super isso por causa de mim mesmo Que eu trouxe pra Julinha que eu não tinha muito como evitar A Duda, ela é bem romântica E ela faz as loucuras dela pelos boys Eu também faço Mas não tem um boy, né? Mas se eu tivesse, eu faria também E ela é muito amiga Ela é corajosa E eu também Eu acho ele príncipe Eu acho que quando ele gosta de alguém Ele vai fazer de tudo pra poder, sabe? Fazer aquela pessoa ficar bem Então eu gosto disso Eu gosto de pessoas que tratam as outras bem Que são príncipes É isso Música Gente, eu tô muito feliz de estar aqui prestigiando Todo o elenco de Tudo por um Papo Está 2 Porque eu fiz o primeiro Então fazer essa passagem de bastão pra mim é muito importante É muito legal estar aqui Eu ainda não assisti o filme Mas eu tenho certeza que vai ser Aquele turbilhão de emoções Igual foi o primeiro Que retrata de muitos assuntos importantes Então é isso Eu queria poder falar mais Mas ainda não assisti o filme Mas eu tenho certeza que vai estar tudo incrível Bom, primeiro que o Tudo por um Pop Star Eu gravei quando eu tinha 16 pra 17 anos Já tem um tempinho E ele foi muito maravilhoso em todos os aspectos Ele me trouxe amizades maravilhosas Ele me trouxe experiências maravilhosas E foi um filme que até hoje E foi um filme que até hoje Quase sete anos depois Fala muito com essa nova geração de fãs De pessoas apaixonadas Dedicadas pelos ídolos Então é uma constante Ela é renovada essa frota de... De audiência do Tudo por um Pop Star Então ele me marca muito E eu sou muito apaixonada por ele Primeiro que tudo tem limite Vamos com calma Mas principalmente que quando você admira uma pessoa Você pode principalmente influenciar ela De uma forma que você nem imagina Então se você gosta de uma pessoa Apoie Dedique um tempo pra ela Não faça loucuras Mas ouça, assista, leia E sempre entenda que aquela pessoa Que dedicou um tempo pra te entregar um trabalho Quer que você reconheça Mas principalmente que você se identifique Com o que ela tá te entregando Então, eu fiquei sabendo que esse filme Trata de muitos assuntos importantes Que no primeiro não teve Eu acho isso muito importante A gente deve tratar de assuntos Importantes pros jovens Hoje em dia, cada vez mais Mas eu acho que a Thalita faz as coisas De forma tão leve De uma forma bonita, colorida Pra entrar ali Com um jeitinho no coração dos jovens Olha, eu resolvi falar nesse livro Nesse filme De tanta coisa que me angustia Como a objetificação da mulher na música Abusos Então, eu toco em lugares Que eu ainda não tinha tocado no cinema E acho que ficou leve E divertido mesmo assim Mas é um filme que vai fazer pensar em muita coisa Você não vai sair do cinema Só cantando a música tema, não O Romulo é o empresário do Digg É o vilão do filme Se vocês querem saber Mas eu acho que ele tem o seu ponto Tem sua razão Ele que maneja a carreira do Digg ali Ele que faz as coisas acontecerem E vai dar trabalho Pra todo mundo Pro resto do elenco inteiro Por isso que eu amei tanto fazer Porque fazer vilão é muito bom Cara, eu faço a mãe de uma das meninas Uma mãe que é workaholic Que trabalha numa multinacional Então ela fala inglês o tempo todo Durante as reuniões E a adolescente entrando Indo viajar E é uma loucura Porque ela é uma mãe super cuidadosa Com a filha Mas daquelas que a gente hoje passa Você lava a costura Fala inglês Cozinha Faz tudo ao mesmo tempo agora E essa filha vai embora Viajar com as amigas Pela primeira vez De carro sozinha E ela dá uma surtadinha Que eu entendo Porque eu também surto Até hoje com o meu Foi pra fora das telas A Laura já conhecia um tempo Já tinha trabalhado com a Laura A gente já tinha uma conexão E a Gabi já conhecia Das redes sociais Quando a gente se conheceu Pessoalmente Foi conexão na hora A gente conversa A gente fofoca A gente ri E eu acho que isso Vai transparecer na tela Que a gente tem Uma amizade verdadeira Foi muito incrível Acho que é um dos maiores presentes Que eu tive com esse filme Realmente foi a relação Que eu criei com as meninas A gente realmente criou Uma amizade mesmo Assim, sabe? De verdade E acho que isso Transpareceu na tela Eu falo pra elas A gente nem precisa fingir Que se gosta, entendeu? Porque realmente é natural A gente realmente se gosta Então foi muito divertido Foi muito especial Gente, eu já me acostumei Hoje em dia A estar no meio dos popstars Mas eu sempre tremo Antes de falar Com qualquer popstar Então às vezes Eu tô no tapete vermelho Eu vejo a pessoa Se aproximando E eu falo Fulano 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 Eu sou muito fã Pelo popstar Eu nunca fiz uma loucura Tão grande por um ídolo Mas eu já tive Pessoas que me consideram Ídola delas E fizeram por mim Já bateram na porta Da casa da minha avó Gritaram na porta do hotel Pegaram um avião Pra ir me ver E é incrível Esse carinho Que a gente recebe Sabe? Oi Olha, esse é um filme Que fala muito Sobre amizade Então eu acho que Se você tem aí Um trio de amigos Um quarteto de amigos Um quinteto de amigos É muito legal Você ver O que que Essa galera faria Pra tipo Tá numa viagem legal Ir pra um show bacana Sabe? Colecionar memórias Incríveis Inesquecíveis Então eu acho que É um filme que vai falar Muito sobre amizade Então você tem que trazer Seu amigo e sua amiga Pra poder compartilhar isso E unir ainda mais Amizade de todo mundo aí Eu acho que é um filme Que fala muito sobre amizade Eu acho que na vida A gente tem muitos amores Mas o da amizade É o que prevalece Eu acho que esse é um filme Contemporâneo, né? Que fala sobre rede social Que fala sobre esses ídolos Que tão muito na internet agora Que a gente passa o dia inteiro vendo E a gente traz uma reflexão Sobre o machismo Sobre O que que esses ídolos Podem passar pras pessoas Pras massas E como é importante Nosso trabalho Enquanto artista De tentar passar sempre A melhor mensagem possível Pra vocês Será que vale a pena Fazer tudo isso Pra um popstar? Vocês vão descobrir Assistindo o filme Um dos momentos que eu achei Bem especial Foi quando a minha própria personagem Ela para e fica tão feliz Que tudo deu certo Para as amigas dela Eu também Porque eu acho que a amizade é isso Sabe? Você ficar feliz Pela conquista do outro E essa parte me tocou Porque isso é o amor Né? Isso que é o que a gente Realmente espera De um amigo nosso É, muito sobre isso O filme, ele fala Sobre muitos amores Né? Tem aquele amor da mãe Tem o amor romântico Mas tem esse amor de amizade E até em um momento Onde nem tudo estava tão bom Pra nossa personagenzinha aqui Ela ainda está feliz E torcendo pelas amigas E isso é lindo E raro de se ver hoje em dia As pessoas felizes Com a nossa felicidade Com certeza Eu acho que realmente É uma amizade pra se inspirar E eu acho que vai inspirar Muitas pessoas por aí Pra levarem seus amigos E suas amigas Pra gente valorizar isso O verdadeiro amor, né? Que é o amor Da família Da amizade Enfim De pessoas que realmente Querem o nosso bem Amizade é tudo! Amizade é tudo! Amizade é tudo! Amizade é tudo!